Bem-vindos a mais um vídeo informativo para o canal, desta vez vamos começar com notícias da NVIDIA, da GTX, das novas, com a arquitetura Pascal Foi divulgado o que vai haver no dia 6 de maio, um evento chamado NVIDIA Editors Event, onde ele por norma chama alguns editores e apresenta algumas notícias sobre os gráficos e presumo-se que vão ser apresentadas a GTX 1080, 1070 e possivelmente 1060 Ti Agora, o mais interessante nisto é que, como diz aqui, está confirmada que vai ser apresentada 1080 GTX, 2GB com memória GTDR5X Vai ser revelada agora dia 6, lançamento em papel Computex 2016, disponibilidade junho de 2016 Interessante, junho de 2016 Que poderá ser lançado para a venda para o mercado primeiro que as AMD Tudo bem que estas placas que estou aqui a falar são placas de performance para entusiastas, de gama média alta e mesmo para entusiastas Enquanto a Polaris é programa mais mainstream, mais baixa, talvez esperemos que dê luta a 1070, vamos a ver Aqui está uns dados que a GTX 1080 poderá ser uma placa muito impressionante, vamos a ver Que poderá ter uma performance mais rápida que a 980 Ti Esperamos que sim Mas pronto, aqui fala Se o posicionamento da 1080 for para substituir a GTX 980 O preço deve rondar os 550 dólares Mas se for para pôr o posicionamento como topo Onde está agora a GTX 980 Ti Os preços poderão ir dos 650 para cima Aqui fala agora da GTX 1070 Com 8GB de RAM de memória GDDR5 Também confirmada, revelada dia 6 de Maio Lançamento em papel Computex 2016 Personalidade Junho de 2016 Pronto Esta comum já é do escalão abaixo Provavelmente irá ser o preço entre 449 a 449 Agora Da novidade desta vez Aqui se começou a falar GeForce GTX 1060 Ti 6GB de memória GDDR5 É só um rumor ainda Poderá ser revelada dia 6 de Maio Falta confirmar esta informação E disponibilidade para o outono Aqui Refermo-me a parte que a GTX 1070 Ti Poderá Rondar o nível da GTX 960 Só para termos aqui uma ideia A nível valores 350 a 330 Estou a arredondar isto Agora Também fala-se da GTX 1060 de 4GB GDDR5 Também é só rumor Poderá ser revelada Disponibilidade também só para o outono Aqui está uma tabela Com o Algumas Algumas especificações Isto poderá ser assim Não está nada confirmado a 100% Como daqui diz TBC Para ser confirmado E há muitas E há muitas Prontos Eu como diz aqui Isto São Especificações Rumores Dessas especificações Como sempre vou deixar o link aí em baixo Já sabem comentem Deixem a vossa opinião Para Para Sobre aqui Estas Estas placas Que aí vem E claro Se quiserem Subscrevam Deixem os likes Eu agradeço sempre É sempre boa motivação Para continuar A trabalhar Aqui Fala novamente Desta nova GTX 1060 Ti Poderá ter Os 6GB de RAM Isto Presume-se que seja Os 6GB Porque A Polaris 10 Que Terá Supostamente 8GB de RAM Irá ser o adversário direto Desta 1060 Ti Isto está de ser uma placa mais mainstream É para aquele mercado Que a Polaris 10 Supostamente Irá Irá ser colocada Não fazia grande sentido De largar uma placa 1060 Ti Com 4GB de RAM Que é metade Do que supostamente A Polaris 10 terá Deixem aí Os comentários Comentem aqui sobre esta Pequena noticia Agora Passando a A Polaris 10 E 11 Foram Detetados uns benchmarks No GFX Bench De referir que Estes testes Estão Uma parte das vezes bloqueados A 70 frames por segundo Já Já vamos ver isto Isto da Polaris 11 É a gama baixa Baixa Gama de entrada Ou para portáteis Supostamente Esta será Já Polaris 10 Já Brutal mainstream E Estão a comparar isto com o GTX 950 Aqui tem alguns valores Como podem ver O mais fraco Vai evoluindo Aqui como podem ver OnScreen Tem estes valores E E A parte do OnScreen É onde poderá estar bloqueada A 60 frames por segundo Como veem aqui em baixo Esta Presumo que esteja bloqueada A 90 frames por segundo Tanto estas duas aqui em baixo Igual Aqui em baixo Notas estão todas Há aqui Alguns em que Comparado com a GTX 950 Tem valores muito inferiores Como seria esperada A Polaris 11 A Polaris 10 Que supostamente Já Será melhor Que A GTX 950 Aqui Fica um bocado aquém Neste aqui em baixo No teste de Manhattan Também Mas porém A partir Aqui deste T-rex Já Começa a ganhar alguma coisa Na Polaris 10 E aqui podem ver a diferença OnScreen E OffScreen É uma diferença muito grande Aqui no outro teste Bloqueado a 60 frames Se esta bloqueado Fora da ecrã OffScreen Fica Bastante acima Já aqui neste aqui Podem ver uma diferença Bastante substancial Entre a Polaris 10 E a GTX 950 Aqui Por outro lado É exatamente o oposto Agora Não 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 vos consigo explicar Deixem nos comentários Se sabem o porquê Tanta Uma diferença assim tão grande Deixem nos comentários E vamos discutir um pouco isto Investigar um bocadinho isto Agora Agora Para terminar Deixo aqui um pequeno Um link Para uma notícia Notícia Isto saiu no twitter Do Call of Duty Do Call of Duty A dizer que não podemos evitar O que se aproxima E traz um vídeo Que está no site oficial Do Call of Duty Sobre o narrador Em que o narrador É o O vilão principal No jogo Call of Duty Infinity Warfare Eu vou deixar o link Como sempre na descrição Recomendo aí ver Parece Bastante ameaçador Bem Eu vou-me despedir Deixem um like Ou um dislike Deixem a vossa opinião Sobre o que é Sobre este tipo de vídeos Se está bom Se está mal Posso melhorar Subscrevam Se quiserem Que eu vou Porque a vez por semana Pelo menos Dois vídeos Destes Eu faço Se consegui fazer três Conforme também as notícias Vão aparecendo Obrigado por assistirem E Até à próxima